Olá galera, Zeck Jeff aqui, seja muito bem vindo a esse canal Mais um tutorialzão pra vocês hoje Como instalar o VirtualBox aqui no Slackware, tá? Eu já tinha, peguei e retirei pra fazer essa instalação Porque tinha gente pedindo, falou Pô, já só me ajuda aí na voz, então vou mostrar hoje pra vocês, tá? Uma coisa que deve ter, deve ter aí nos seus sistemas, tá? É quando você instalar o Slackware, ele precisa ter a série ou a categoria KH de Camila K de Camila foi foda, né? É, mas precisa ter a categoria K, tá? Vai precisar do código fonte aí do kernel Se você não tem, você vai ter que baixar aí do repositório o código fonte E ter disponível pra conseguir executar o VirtualBox, tá? Fechou? A gente vai fazer pelo SlackBuilds, a gente pode usar o ponto run lá do VirtualBox Mas eu vou fazer pelo SlackBuilds porque SlackBuilds aqui, a gente tem pacote aqui, enfim, script, né? Então eu sempre tô divulgando os SlackBuilds Eu quero que quem tá iniciando o Slack ali, use o SlackBuilds porque é bem legal E você pode colaborar também, fechou? Então, olha só Vamos pôr aqui VirtualBox Só pra vocês verem aqui, tá? Esse é o primeiro cara aqui, ele tem duas dependências Que é o ACPICA Você gosta, né? ACPICA e Virtual Kernel, né? VirtualBox Kernel, tá? Então ele tem essas dependências aqui Vamos ver se tem subdependências Não tem, né? Ninguém tem dependência aqui Vamos ver o VirtualBox Kernel Também não tem, tá? Bom, eu já fiz aqui Eu consegui instalar o VirtualBox sem ter Multilib no SlackBuilds Hoje, nesse momento, eu tô com Multilib aqui, tá? Ou seja, Biblioteca 64 e 32 bits aqui, tá? O que eu preciso fazer aqui? Antes de tudo Eu vou usar Eu posso clicar aqui Ou usar o USB ou PKG, enfim Mas eu vou fazer tudo aqui A lá modo A lá modo clique, tá? Eu preciso adicionar, ó Group, add, menos g, tal, tal Preciso criar esse grupo Que é o VBox User, tá? Eu vou criar esse grupo aqui Deixa eu entrar como root aqui Pra fazer tudo como root, né? Group, add, menos g, 215 VBox Users Beleza? E preciso adicionar o meu usuário Para esse grupo, tá? Então g, pass, w, d G, pass, w, d Deixa eu só ver aqui Eu acho que é a opção menos a É isso aí G, pass, w, d, menos a Nome do usuário, Slack, de f No meu caso, que é o meu usuário E o nome do grupo Então VBox Users É isso? Users, é Que a gente acabou de criar, tá? Pronto, ele já foi adicionado ao grupo, tá? É só a gente precisar fazer isso É de extrema importância, beleza? Bom, eu vou começar a brincadeira aqui, tá? Deixa eu fechar aqui o meu terminal Ele tá passando algumas informações Então é importante você fazer a leitura, né? É, acepica aqui Vamos ver se eu já tenho, eu tenho um acepica aqui, tá? Acepica Não tem Não tem um acepica, né? Então eu vou ter que baixar ele Vou ter que fazer por aqui mesmo Vamos baixar aqui o sourcer dele, né? E o Slack build, tá? Entra aí, download Tar, xv, acepica .ar.gz E vou mover o código fonte, né? Pra acepica E vou entrar lá no acepica, tá? Isso aqui, agora eu vou precisar de root E vamos rodar o meu script Deixar aqui acontecendo o negócio O que eu tô fazendo ali É... Bom, retornei E já vou deixar aqui engatilhado Vou baixar, na verdade, o VirtualBox kernel aqui, ó Tá passando algumas informações Aqui se eu precisar passar um kernel Uma outra versão de kernel, tá? Eu posso estar passando aqui como um parâmetro, tá? Eu recomendo você botar esse parâmetro Entre parênteses, tá? E por que, Jeffs? É pra abrir uma... Um subshell, tá? Pra executar ali essa variável E também o nosso programinha O nosso script aqui, tá? Passando as informações e tal É... Vou baixar aqui já também O source download, né? Pequeninho E vou baixar aqui o Slack build, tá? Normalmente eu faço assim Aí tem aquele gas Aquele monte de porcarada lá toda Então a gente pode pegar e baixar Também, tá? Só botar o VirtualBox Vai aparecer um monte de cara lá E você vai seguindo ali Ele é bem tranquilo Mas a princípio O VirtualBox funcionar Esses dois caras, tá? A Cepica VirtualBox kernel, né? Esse... VirtualBox kernel E também o pacote principal Que é o VirtualBox, tá? É... Vai demorar um pouquinho Eu vou dar uma pausa aqui Beleza? A Cepica foi instalada aqui Lá em TMP, né? Então eu vou dar um install PKG aqui Posso dar assim TMP a Cepica, tá? Beleza Instalado com sucesso Próximo cara É o VirtualBox kernel aqui Deixa eu retornar um diretório Vou novamente aqui Descompactar o VirtualBox kernel E vou mover o VirtualBox kernel Tá, tá, tá Pra VirtualBox, tá? VirtualBox kernel E vou entrar no diretório Tá aqui, tá? É... Vamos botar aqui pra rodar Vamos esperar mais um pouquinho Agora... Essa parte demora mesmo Quero ver na parte do VirtualBox Mas não tem que demorar Beleza Vou deixando aqui compilando E a gente vai precisar É... Do VirtualBox aqui também Né? É óbvio Isso não vai funcionar A gente tem alguns caras aqui Pra baixar, tá vendo? Ó, tá vendo que tem mais sourcer aqui, tá? Tem o VirtualBox aqui O VirtualBox Tem o VBox Gations Addictions Que é a .iso Tem o manual E o PDF Todos esses caras aqui Depois de extrair o Slack Build aqui A gente precisa jogar todos esses caras aqui pra dentro Tá? Então é bem importante ficar ligado Aqui já instalou Então eu só vou dar um install pkg Barra TMP VirtualBox Quern Papapá, tá? Vamos esperar instalar E aqui eu já vou baixando Vou clicar pra baixando Que é bem grandinho, né? Vamos ver o manual Isso aqui eu vou baixar por último Vou dar um wget depois Aqui também vou ter que baixar por último, tá? Beleza Isso aqui instalou Agora eu tenho que esperar aqui Na verdade eu vou Baixar o VirtualBox aqui, ó Deixa eu retornar Dar xdf Interessante ter tudo, né? Tudo certinho Beleza Dá um get aqui também Esperar um pouco Já era Tá tudo ali, tá? Retornei E agora esperar baixar ali Esses dois caras Deixa eu ver aqui Isto ali não Preciso do... Aí Olha, ele tá baixando aqui Vai demorar um pouquinho, tá? Então já retorno novamente Beleza, acabou de baixar Baixar aqui V-Box Gations Vamos primeiro Transportar esse cara aqui Mover V-Box V-Box Pra VirtualBox O que que tem mais aqui Que baixou? É... Baixou esse cara aqui VirtualBox também MV VirtualBox Total pra VirtualBox CD VirtualBox Tá todos os arquivos aqui Bom, vamos um pouco pra executar Se der um erro A gente resolve aqui, tá? Como eu falei É a primeira vez Que eu tô usando o Multilib Eu não usava Porque os aplicativos Que eu utilizo Utilizava, né? Normalmente Não precisava de Multilib Que são Dos bibliotecas No sistema, né? A gente tem 32 bits E 64 bits, tá? Como agora eu tô passando Só o Steam Que eu tô com o Steam E tal Eu tinha necessidade De ter Multilib Daí A treta, né? Vamos botar pra executar O VirtualBox Pontos da KeyBuild E pôr aí pra funcionar, né? Se ele tiver um errinho A gente vai resolver Com você Fechou? Vamos pôr pra rodar Esse passo aí Demora um pouco Demora um pouquinho, né? Então vamos deixar rolando aqui Não se esqueça De dar um like aí no canal, tá? Muito importante aí Pro canal crescer E também se inscreva Se você não é inscrito Que aqui a gente fala Sobre Slack, Quartel Script Vamos trazer gameplay também Umas coisinhas bem legal Beleza? Vamos esperar aí O negócio acabar Eu vou dar uma pausa aqui novamente E vai tá rolando aqui Se caso dê um erro aqui A gente retorta, tá? Aqui ele tá conferindo As dependências dele, né? Libcur, LibVPX O QT4 O Mesa Tava tudo conferindo Ele vai conferir coisa por coisa É bastante coisa, tá? Mas vamos dar uma pausa aqui Pra não ficar tão extenso Esse vídeo aí Beleza, galera? Depois de... Demorou Demorou, velho Tava até ouvindo um som aqui Porque demorou um tempo aí, tá? Isso numa máquina Mais ou menos Então dê um zoom arginho aqui Isso aí não tem problema nenhum Que são avisos, tá? E ele instalou Ele criou o pacote Agora Temos que Instalar esse pacote, tá? Então install.pkg Barra TMP VirtualBox 5 Opa 5 P-p-p-p Ponto TGZ Tá? Vamos instalar esse pacote E vamos executar o VirtualBox Ele vai dar um errinho Dizendo que precisa rodar um comando Esse comando não vai existir A gente vai ter que ir lá No No Barra ITC Barra IRC E rodar lá Da permissão de execução Num cara lá dentro Tá? Ok Vamos aqui Rodar VirtualBox Ó Aqui ele funcionou Tá vendo? Ó Funcionou na boa Tal Mas quando eu abro Vamos ver se ó Ele vai dar erro Tá? Ele vai dar Esse erro aqui Que eu preciso rodar esse comando Mas esse comando não existe aqui Quer ver? Ó É Vamos rodar ele aqui Ó Vamos ver assim ó RCVbox Pá, pá, pá Dando o tab aqui não existe Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso ir lá Aliás Mandar um ls lá em barra ITC RC.d RC.d Vamos ver o que nós temos aqui VirtualBox Aqui ó Vbox DRV Tá? Então Vbox DRV Vou dar um cegamod mais x aqui E vamos agora Botar ele pra startar Tá? Starta o serviço Ele já carregou os módulos E agora sim eu posso chamar meu VirtualBox aqui VirtualBox Ele abriu Agora não tem mais a falha Vou abrir o Devoan E olha só Tá funcionando Mas tá indo VirtualBox tá aqui Tá? Funcionando Deixa eu desligar Deixa eu botar salvar Porque eu preciso fazer um review do Devoan ainda pra vocês Beleza Então funcionou tranquilamente E o errinho foi solucionado Tá? Aquele errinho lá Fechou galera? É... E não se esqueça mais uma vez Que... Não adianta cara Você tem que ter a série K Tá? Que é Código Código Fonte docker Se você não... Lá na instalação Você retirou fora Você precisa Rodar o Slack PKG E instalar esse código fonte Ele vai estar presente Então dá um... Antes de começar aqui Dá uma olhada Lá no barro OSR e SRC Tá? Ele precisa ter o Linux Aqui ó Linus 4. Tá, tá, tá Aqui nessa versão do Linux Ele precisa ter Esse TK aqui Que é o código fonte Nessa versão que eu tô usando No Slack Que é a versão 14.2 Aqui do Slack Tá? E eu tô na stable Eu não tô usando current Então esse TK aí Precisa ter o código fonte Não tem como fugir Fechou? Bem simples Bem fácil Não se esqueça mais uma vez De curtir o vídeo Tá? É muito importante pra gente E também Veja esse último vídeo aqui Que tá bem massa E se inscreva no canal Ó, os dedos cruzados Se inscreve no canal Veja o vídeo Não se esqueça dos meus cursos Lá na minha plataforma Slack.com.br Tá com um pacotão Todos os seis cursos Mais de 80 horas De cursos Por 60 reais Olha só que barato Tá? Beleza? Um abraço a todo mundo E fui embora Tchau!